Para marcar o centenário da imigração japonesa no Brasil, a decania do Centro de Tecnologia da UFRJ programou diversas atividades que celebram a cultura japonesa. No dia 12 de agosto, foram inauguradas as exposições de Origami, Arte Japonesa de Dobrar Papel, de Bonsai, criação de miniaturas naturais de árvores, e de Ikebanan, outra arte tradicional do Japão de criar arranjos de flores. No Salão Nobre do Centro de Tecnologia, foi lançado ainda o selo comemorativo dos 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Estou muito feliz de estar aqui e também estamos muito honrados em esta homenagem de centenários da imigração japonesa, feito pelo Conceituado Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Há vários eventos comemorativos de centenários da imigração japonesa e do ano de intercâmbio Japão-Brasil, aqui no Brasil e também lá no Japão. No dia 13 de agosto, ao meio-dia, acontece a apresentação dos alunos da Escola de Educação Física e Desportos, de Najinokata, uma arma tradicional japonesa. E no dia 14, às 14h30, haverá uma demonstração de três lutas marciais presentes na cultura japonesa. O decano do CT, professor Walter Suemitsu, falou da importância de se comemorar o centenário da imigração japonesa aqui no Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países onde houve essa imigração massiva, tanto que em São Paulo, no Brasil, existe a maior colônia japonesa fora do Japão. Embora aqui no Rio a colônia não seja tão grande, acho que houve uma contribuição, principalmente no interior aqui do Rio, onde algumas colônias que trabalham em agricultura. Acho que houve uma série de vantagens para o Japão na época, que houve essa imigração, porque lá na época havia problemas econômicos. E também ajudou aqui o Brasil, porque havia falta de mão de obra para trabalhar na agricultura. Houve uma integração bastante grande entre as duas culturas, o que acho que beneficia as duas nações. E aí 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 E aí